Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar ainda o meu cupom VAGABS Ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender E olhem só manos, pra começar eu quero falar sobre uma surpresa que a Epic Games colocou ontem à noite na loja Que foi o lançamento de skins do Resident Evil, muito da hora manos Aí os personagens, o Chris e também a Jill Valentine E manos, a Jill ficou muito da hora na minha opinião Então tá aí mais personagens de jogos chegando no jogo Claro, você pode comprar o pacote que custa R$2.100 em V-Bucks Que você ganha um belo desconto em V-Bucks E também tem as skins separadamente, cada uma custa R$1.500, beleza? Então tá aí se você é fã de Resident Evil, ontem a Epic Games colocou de surpresa Porque as skins não tinham sido vazadas Aí essa grande parceria, quem sabe outros personagens podem acabar chegando no futuro também Inclusive eles fizeram um trailer, tá ligado? Aí pro lançamento das skins, que ficou muito maneiro Que eu vou colocar no final do vídeo, né? Pra quem não viu, ficou bem da hora mesmo Então se você quiser conferir, fica aí até o final E aproveitando o assunto de skin, pode ser que tá chegando o momento já do lançamento de uma nova skin do Ômega Que já vem sendo comentado, né? Por conta de vazamentos, pesquisas da própria Epic E olhem só o que o Ian Zitz comentou aí no seu Twitter A Epic adicionou nos arquivos de Resident Evil uma textura FX Que estão trabalhando para uma skin masculina de codinome Moss Carbide Black Carbide Black é o codinome do Ômega E em agosto, né? Foram vazados os IDs para uma versão musgo dele Então será que finalmente tá chegando o momento da versão musgo do Ômega ser lançada? A Epic Games aparentemente colocou um arquivo dentro dos arquivos ali do Resident Evil, né? Por isso que foi vazado isso somente agora Então, né? Quem sabe isso tá sendo cada vez mais desenvolvido E pelo jeito, né? Uma nova versão do Ômega vai ser lançada em breve Lembrando que o vazamento inicial é que a versão musgo do Ômega Vai fazer parte de um pacote, né? Que vai ter três skins nessa versão A skin de um cavaleiro musgo ou uma cavaleira, não se sabe se vai ser masculino ou feminino A bombardeira musgo e também o próprio Ômega musgo Além também de uma tela de carregamento Então, se a skin do Ômega musgo tá sendo desenvolvida Tudo tá indicando que em breve ela vai chegar Eu acredito que essas outras skins musgo que vão fazer parte do pacote Vão chegar no mesmo momento também Por enquanto, né? Claro, a gente não pode confirmar que a skin vai ser lançada Ainda nessa temporada ou nas próximas semanas Ainda tá muito cedo pra dizer isso, né? Mesmo assim, achei um vazamento interessante para compartilhar com vocês Indicando que a Epic Games tá cada vez mais trabalhando nessa versão musgo do Ômega Que é uma skin que a galera gosta muito E uma parada importante que eu separei aqui também É que pra quem não sabe, hoje e amanhã Você pode estar conseguindo um spray gratuito assistindo o FNCS, tá? Olhem só, aí na tela, né? São as quatro recompensas do FNCS dessa temporada A gente pode ver o spray ali no canto direito embaixo Que é a recompensa de hoje e amanhã, tá? Pra quem acompanha há 15 minutos, pelo menos Aí da live oficial do Fortnite lá na Twitch Também tem um emote com uma tela de carregamento E um estilo, né? Diferente pra mochila number one Que já é o item aí exclusivo do FNCS Claro, se você não puder assistir, né? Uma live hoje e amanhã Você não conseguiu o spray Não se preocupe Que se você acompanhar, né? As finais do FNCS Que é a última parte do turnê Que vai ser no final aí da temporada Você consegue, né? Todos os itens de uma vez na sua conta, beleza? Mas se você quiser conseguir, né? O spray já gratuitamente agora O mais rápido possível É só você acompanhar, né? 15 minutos aí da live oficial do Fortnite Lá na Twitch, né? Vincular a sua conta da época, né? Com a Twitch Que você consegue, então Esse spray do canto direito da tela E as outras recompensas, né? Claro, vão ser liberadas Ao longo das próximas etapas do FNCS E como eu falei, a final Vai, né? Tá concedendo todos os itens de uma vez só E, mano, outra parada que eu acho interessante, né? Mostrar É um bug com relação Aí a vassoura da bruxa, né? Que é o item aí que voltou agora no Halloween Que é um item muito divertido Inclusive eu gosto bastante E esse bug você pode estar fazendo Para estar usando aí a vassoura Como se fosse sua Zadelta na partida É um bug bem interessante, tá? Você não prejudica, né? Os seus adversários É só um bug, né? Que você pode testar aí Pra ficar usando a Zadelta, né? Usar a vassoura, na verdade Como se fosse sua Zadelta E pra você fazer é o seguinte, né? Primeiramente, quero agradecer ao Glitch King E ver esse bug no canal dele O que você vai fazer? Você pega a vassoura Você encontra na partida E você chega ali numa tirolesa, tá? Você usa a vassoura E quando você tá ali usando ela Você entra na tirolesa, tá? Como eu tô fazendo aí na gameplay de fundo Quando você entrar na tirolesa E estiver usando ela Você fica, né? O tempo todo ali na tirolesa Até voltar o item da vassoura, né? Tem aquele cooldown de 20 segundos Então você fica 20 segundos ali Andando na tirolesa De lá pra cá E quando voltar o item Você clica pra usar de novo a vassoura Mas quando você vai clicar Você já fica, né? Spamando aí o botão de usar a tirolesa Então antes, né? De clicar já Quando você clicou pra usar a vassoura Já fica, né? Spamando o botão de uso aí da tirolesa Que você vai bugar, tá ligado? Como dá pra ver aí E quando você sai da tirolesa Depois disso Tudo que você utilizar, né? Que você consegue usar as a delta, né? Por exemplo, um jump Você vai estar utilizando a vassoura Como se fosse sua asa delta E, manos, vamos combinar Que essa vassoura é bem legal, né? Pra tipo um item de asa delta Então tá aí, né? Um bug que não prejudica Nossos adversários Não prejudica a partida Só pra você poder utilizar a vassoura Como se fosse na sua asa delta E é uma parada bem interessante E só voltando a falar um pouco Sobre Resident Evil Uma coisa que tem muita gente comentando É que a Epic Games perdeu a chance De lançar no pacote Asa delta Que seria a guarda-chuva Da própria Umbrella Corporation, né? Tô colocando um exemplo aí na tela Pra quem não sabe Umbrella Corporation O logo, né? Aí é um guarda-chuva, né? Porque Umbrella significa guarda-chuva Então, né? Seria muito, né? Da hora, sabe? Que lançassem a asa delta Que seria esse guarda-chuva aí, né? Que tem as cores vermelho e branco Fica bem bonito até Só que uma coisa Que talvez muita gente Não tenha notado ainda Que já ficou bem claro, né? Tipo, desde o início do jogo basicamente Que os guarda-chuvas Geralmente são recompensas de eventos, né? Tipo, recompensa aí de modo Por tempo limitado De desafios Paz de batalha Também tem guarda-chuva É muito difícil ver guarda-chuva Sendo lançada na loja Acho que 99% dos guarda-chuvas Do Fortnite São recompensas E não são lançadas na loja Por V-Bucks, né? Então, acho que talvez por esse motivo Que a Epic não lançou Na guarda-chuva da Umbrella Corporation No conjunto aí do Resident Evil Porque vamos combinar Isso fará muito sentido Com certeza Mas claro, né? Como eu falei Pode ser que essa parceria Não tenha terminado nesse pacote Pode ser que no futuro Mais outros personagens Sejam lançados E quem sabe Na guarda-chuva da Umbrella Seja lançado no futuro também Mesmo assim Achei uma parada interessante, né? Também Quem sabe, né? Que games lança o guarda-chuva da Umbrella Aí mais pra frente Mas eu acho difícil, né? Porque geralmente Como eu disse Guarda-chuva São recompensas grátis Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui Se você gosta muito Da skin do Omega, né? Fique ligado Que a versão musgo dele Tá sendo cada vez mais desenvolvida Pela época, né? Tá sendo encontrado vazamento A skin também já apareceu Numa pesquisa Então quem sabe Até o final da temporada Ou no começo da próxima temporada O pacote musgo Já seja lançado no game E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do jogo E como eu prometi ainda então Pra vocês agora Eu vou colocar o trailer Que a Epic Games fez Pro lançamento aí Dessa parceria do Resident Evil Que ficou muito bacana Então fiquem aí agora Com o trailer, tá? Então é isso, mano Valeu, falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui